Mundo Bita Há um menino, há um moleque Morando sempre no meu coração Toda vez que o adulto balança Ele vem pra me dar a mão Há um passado no meu presente O sol bem quente lá no meu quintal Toda vez que a bruxa me assombra O menino me dá a mão Ele me fala de coisas bonitas Que eu acredito que não deixaram de existir Amizade, palavra, respeito, caráter Bondade, alegria e amor Pois não posso, não devo, não quero viver Como toda essa gente insiste em viver E não posso aceitar sossegado Qualquer sacanagem, ser coisa normal Bola de meia, bola de gude O solidário não quer solidão Toda vez que a tristeza me alcança O menino me dá a mão Há um menino, há um moleque Morando sempre no meu coração Toda vez que o adulto balança Ele vem pra me dar a mão E me fala de coisas bonitas Que eu acredito que não deixaram de existir Amizade, palavra, respeito, caráter Bondade, alegria e amor Pois não posso, não devo, não quero viver Como toda essa gente insiste em viver E não posso aceitar sossegado Qualquer sacanagem, ser coisa normal E não posso aceitar sossegado Mr. Plot Mr. Plot E não posso aceitar sossegado